Falando em educação, Balneário Camboriú definiu as datas para a matrícula de novos alunos. O Arthur Bezerra está de volta aqui, vai trazer informações para a gente. Olá, Arthur. Oi, Caleb. Boa tarde para você, para você que acompanha o Balanço Geral. Esse período, Caleb, vai até o dia 10 de fevereiro e deve ser feito no Centro de Educação Municipal Vereador Santa, que fica na rua 2450, número 420, no centro de Balneário Camboriú. Atenção para o horário de atendimento, que é das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Interessados precisam morar aqui em Balneário Camboriú e entregar a documentação necessária. O pedido de vaga é válido para o ensino fundamental oferecido nos Centros de Educação Municipal aqui de Balneário Camboriú e também Educação Infantil, que é desenvolvido nos núcleos de Educação Infantil. No caso das vagas solicitadas para crianças de 0 a 3 anos, que deve preferencialmente ser feita aí pelos pais ou responsáveis, seguirá o encaminhamento da fila única, que foi zerada em 2023. A relação da documentação está disponível no site da Prefeitura, bc.sc.gov.br. E aqui em Balneário Camboriú, Caleb, a previsão é que as aulas comecem no dia 14 de fevereiro, no período vespertino. Agora, Caleb, aproveitando a deixa, nós estamos em frente ao Centro de Educação Municipal Presidente Médici, que você vai se lembrar aí, foi tema de pauta aqui no Balanço Geral. A comunidade escolar procurou a gente porque houve alguns episódios em que a escola teve chuva dentro da sala de aula, entrou água na caixa de energia elétrica, as crianças chegaram a ficar sem energia, a gente solicitou uma resposta e uma ação e a escola, esse Centro de Educação Municipal e mais outros dois aqui da cidade, passam por reforma e adequação do telhado. Nesse caso aqui do Centro Educacional Municipal Presidente Médici, a obra custa mais de R$ 211.000,00, começou no dia 13 de dezembro e vai até o dia 13 de março desse ano, então a obra ainda vai um pouco além do início do retorno das aulas aqui em Balneário Camboriú, mas é um retorno, né, a solicitação que nós fizemos aqui no Balanço Geral e também uma cobrança que veio da população, da comunidade escolar. Volto com você no estúdio. Valeu, Arthur, que bom, né, quando nós mostramos e há uma mobilização e R$ 200.000,00 para Balneário Camboriú, nesses reparos, é troco para uma cidade que arrecada bilhões e que precisa, sim, de estruturação, de reformas em algumas escolas, unidades aqui no município e o Balanço Geral mostra, cobra e quando a medida vem, claro que nós vamos também aqui reconhecer.